Agora vamos para o meu top 5, na verdade está faltando um livro aqui, que como eu falei está com a minha amiga, mas enfim, vamos para o meu top 5. Em quinto lugar, na verdade é muito difícil falar que ele está em quinto, porque eu fico muito em dúvida entre esse e o outro, mas em quinto lugar eu acho que eu deixo, é assim que acaba. Então, é um livro que eu gosto bastante, mas assim, por mais que eu goste de ler Colin Hoover, por mais que eu goste muito dela e dos livros dela, eu ainda prefiro livros mais calminhos, mais românticos, mais leves, sabe? Mas aquele livro, entendeu? Então os poucos que ela tem, eu fico, na verdade, em primeiro lugar. Já que esse livro retrata relacionamento abusivo, violência e essas coisas, eu gosto muito dele, porque mesmo com isso ele tem um romance muito bom, não com o cara que violenta a menina, arrombando spoiler, mas com o romance entre a livre e o Atlas, né, que eu gosto bastante, mas assim, não é um livro que eu deixaria em primeiro lugar. É o preferido de muita gente, mas eu já não consigo pôr em primeiro, porque não é o tipo de livro que realmente me ganha. Eu acho que é essa palavra. Em quarto lugar, eu deixo Novembro em Nove. É um livro muito criticado, porém, eu amo muito ele, tipo, amo muito. Eu, o pior, gente, o pior assim, é que eu só tive algumas reflexões a respeito desse livro quando eu estava no TikTok, porque sempre quando eu tô lendo algum livro, eu sempre jogo no TikTok esse livro, vejo as pessoas comentando sobre ele, enfim. Aí eu estava no TikTok e algumas pessoas fizeram várias reflexões que eu não tinha feito quando eu li o livro, entendeu? Eu, talvez, né, foram coisas que eu não percebi, ou eu não quis perceber de tanto que eu gostei do... Eu não lembro o nome dele, do menino, do Ben, do Ben. Tanto que eu gostei do Ben, talvez eu não tenha gostado. Quer dizer, talvez eu não tenha percebido algumas coisas que muitas pessoas refletiram a respeito desse livro e que por isso, né, elas deram esse motivo de que por isso o livro não é um dos preferidos dessas pessoas. Mas continua sendo o meu, por isso que eu tô em quarto lugar. E no caso, eu não quero dar spoiler nem nada, mas... Eu queria muito dar spoiler. Por isso que eu não tô falando muito sobre cada livro, porque eu não quero dar spoiler pra quem não eu. Mas... Enfim, gente, o que eu posso falar, pra eu não dar o spoiler, é que... Por que que é novembro nove? Porque eles vão se encontrar todo novembro nove. Todo dia nove de novembro é quando eles se encontram. Só que a problemática do livro, porque sempre tem... É que os livros da Colleen não é, tipo, uma problemática que nem o restante dos outros livros que eu já li. É porque sempre é algo que você jamais vai esperar, entendeu? Então tem ali uma problemática no dia nove de novembro, se eu não me engano. Foi o dia que aconteceu um acidente em que a Fallon estava envolvida. Ela tava na casa do pai dela, se eu não me engano. Se eu não me engano, quando a casa pegou fogo, ela se acidentou. O corpo dela ficou cheio de cicatrizes, queimaduras, enfim. E foi nesse dia nove, depois acho que de um ano. Talvez eu seja enganada, porque faz tempo que eu li. Mas foi quando ela conheceu também o Ben. E, enfim... Aí depois eles começam a se envolver, a se conhecer, passaram a se ver todo dia nove. E aí é quando acontece, né? Assim, a Colleen, ela solta uma bomba que me deixa, tipo, exatamente assim. Eu fiquei muito em choque com o final desse livro. Eu não aceitava. Mas, se ela não tivesse feito o que fez, né? A Colleen, no caso, ter colocado isso no livro, talvez eu não teria achado tão bom. Eu sei por isso que eu acho bom os livros dela, porque é sempre algo que eu não esperava. Mas é bom. Eu juro que é muito bom ler. E depois, em terceiro... É, em terceiro lugar... Uma segunda chance. Amo muito. Amo, amo muito. Tem até algumas marcações aqui. Gente, esse livro, assim, é muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. É... Só que, tipo assim, eu fico muito... Eu não consigo falar sobre o livro. Mas eu fico li. Eu só sei que ele tá em terceiro lugar. Mas eu só sei que é de uma menina. Que ela acabou de sair da prisão. E ela tá em busca de recuperar a guarda da filha dela. E ela está envolvida, tipo, em um acidente. Ela foi, né, condenada por ter... Por não ter prestado socorro... Socorro. Por não ter prestado socorro ao namorado dela, que estava com ela num acidente. E ela acabou deixando ele lá pra morrer. E ela se salvou. Entendeu? E aí, com isso, ela acabou sendo presa. Perdeu a guarda da filha. E depois de cinco anos presa, ela volta pra aquela cidade onde aconteceu esse acidente. Ninguém sabia quem era ela. Ela tentou se esconder, assim, tipo, fisicamente, eu acho. Se eu não me engano. E até que ela conhece um cara, em um bar. Eles começam a se conhecer e tudo mais. E aí, acontece que ele tá envolvido também na família dela. Meio que ele, que é meio que o pai da filha dela. Que ela tava tentando pegar a guarda. Porque ele é o melhor amigo do namorado dela que morreu. Enfim, é muito bom, gente. É muito, muito, muito bom. Gosto bastante. Agora, pro meu segundo lugar, eu coloco aqui, ó. Todas as Suas Imperfeições, porque é um livro perfeito, sem defeitos. E eu amo muito. E é um livro, assim, eu acho que vai ser o primeiro livro que eu vou falar pra uma namorada, assim, ó. Chega. Porque é muito bom. Queen, ela não pode ter filhos. Enfim, ela tem essa dificuldade de ter filhos. E ela é casada com o Graham. Eles se conheceram após os dois terem se conhecido na porta do apartamento da Queen. Porque, se eu não me engano, é do apartamento dela. Gente, me perdoem. Faz tempo que eu li o livro. E os dois descobrem juntos que, né, o noivo dela, o noivo da Queen e a namorada do Graham estavam ficando naquele apartamento. Ou seja, os dois foram cornos. E um, sabe, logo quando se conheceram num único dia, numa única hora. E aí depois, de algum tempo, eles se reencontram. Eles começam a se conhecer, a se relacionar. Aí o livro vai passando, sabe, alternando de tempo. Quando eles foram casados e até o momento que eles se conheceram. Até onde tudo aconteceu. Não sei se dá pra entender. Mas, enfim, gente. É que o que me ganha muito nesse livro é a parte das cartas. Né? Que eu não vou dar muito spoiler. Mas as partes das cartas me ganham muito. Eu amo muito mesmo. E é esse o livro que eu falei pra vocês que tem aquela spin-off, né? Que eu mostrei no começo. E assim, perfeito. Perfeito a forma de superação dos dois. A forma pelo qual, tipo, mesmo com as dificuldades, a Queen não poderia ter filho. Não conseguiu ter filho e tudo mais. Era o sonho que eles tinham. Que eles tinham. E mesmo assim, eles conseguiram superar tudo, sabe? Então, de verdade. É um livro, assim, muito perfeito. Eu gosto muito. E por isso que é o meu segundo favorito da Colin. E como no primeiro lugar, né? Ficou muito triste. Porque eu não vejo muitas pessoas falando que esse é o favorito delas. Mas é o meu favorito. Até o verão terminar. Gente, esse livro, assim, ele é perfeito. Ele foi a primeira vez, no caso, foi a primeira vez que eu li um livro direto, assim. Eu peguei, eu comprei esse livro na Americanas, lá da minha cidade. E no mesmo dia eu comecei a ler. E eu simplesmente li esse livro em sete horas seguidas. Eu só parei pra ir ao banheiro e beber água. Só. Mas eu literalmente li o livro em sete horas. E eu fiquei, gente, eu falo isso porque eu fiquei muito em choque. Porque eu nunca tinha feito isso. O livro nunca tinha me prendido tanto assim pra eu querer ler ele de uma vez só. Normalmente, eu acho um livro muito bom. E por achar muito bom, eu não quero que ele termine logo. Aí eu quero ler ele, tipo, aos poucos, assim, sabe? Mas nunca em mais de dois, três dias. Mas isso aqui, esse livro foi tão bom. Mas tão bom. Me prendeu de uma forma que nunca nenhum outro livro tinha me prendido. Que eu falei, caramba, eu não vou conseguir esperar pra saber o que vai acontecer. Então eu simplesmente li ele tudo de uma vez. Literalmente numa sentada. Eu tava sentada lá na rede. Depois eu fui pro chutei no chão, porque tava muito calor. Aí eu só devorei todo o livro. Então foi uma experiência, assim, muito boa. É o meu primeiro livro. É o meu livro preferido. Porque eu amo muito, muito, muito mesmo esse livro. E pra dar uma resumida, é... Conta a história da Bia. Eu falo Bia. Eu tenho... É outra pronúncia, mas pra mim é Bia, porque é mais fácil. É... A Bia, ela acaba de perder a mãe dela. Ela não tinha contato com o pai. E depois que ela perde a mãe, ela vai morar com o pai. Em uma casa, tipo, paiana, assim. O pai era muito rico. Enquanto ela vivia na pobreza, sabe? Ela era muito pobre junto com a mãe dela. A mãe dela era dependente química. Então, quando ela vai morar com o pai dela, ela, sabe? É emergida em uma realidade que ela nunca tinha vivido antes. E isso a frustra muito. Porque enquanto o pai dela vive uma vida luxuosa e tudo mais, ela vivia na pobreza junto com a mãe e ele nunca ligava pra ela. E nisso que ela vai, né? Com o pai, o pai nem sabia que a mãe dela tinha morrido. Ela conhece o Sansa. E nisso, assim, acontece um romance, assim, perfeito. De todos os romances que a Colin escreveu. Se é que eu posso falar romances, né? Os romances que ela escreve. Esse aqui é sem dúvidas o que eu prefiro. O que eu acho saudável, em partes, tá? Porque não é 100%. É esse que eu amo, assim, de verdade. Que ganhou meu coração. A forma que eles se apaixonam. A forma que eles se conhecem. É perfeito. Simplesmente perfeito. Se eu pudesse, eu faria com que todo mundo lesse esse livro. Porque, realmente, ele é perfeito em todos os detalhes, assim, sabe? A maneira que a Colin escreveu esse livro. O jeito que ela retratou todos os cenários do livro. É realmente perfeito. Gente, eu só queria que saísse um filme disso aqui. Uma série. Se eu pudesse escolher qualquer livro da Colin pra sair, seria esse aqui. Eu queria que saísse um filme ou uma série de até o verão terminar. Mas o que é assim que acaba. Porque é perfeito. Acho que ver isso nas telas vai ter, assim, uma... Uma significância, uma emoção, assim, muito maravilhosa. Porque, realmente, é muito bom. Me faz lembrar um pouquinho, não a história nem nada do tipo. Mas a vibe, assim, sabe? De ser bom, assim. É... O verão que mudou a minha vida. Tanto que sempre quando eu falo sobre esse livro, às vezes, eu engano o nome dos dois. Mas é, tipo, perfeito, gente. Leiam esse livro. É... E o bom, né? É que também tem a problemática do livro. Que é quando você fica, tipo... Eu não imaginava, não passava na minha cabeça que isso fosse acontecer. Ou que ele fosse isso. Ou que ela... Entendeu? Você fica, tipo, muito, muito, muito em choque. Mas o bom é saber que tudo dá certo no final. E que a história, assim, sem dúvidas, é perfeita. É maravilhosa. E... E é isso, gente. Esses são todos os meus livros que eu tenho da Fully. E... Queria comprar mais. Mas... Não posso. Não posso mais comprar livros. E é isso. Talvez, algum dia, eu volte falando mais especificamente de alguns livros. Como, por exemplo, os livros que estão no meu top 5. Aí eu posso dar, tipo... Não um resumo, mas falar um pouco mais sobre esses livros. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem... Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like pra vocês aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Deixem um comentário. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Eu espero voltar logo. Trazendo vídeos de rotina. Vídeo de covers. Falando um pouco, né? Sobre essa minha mudança que eu tive. Pra quem não sabe, moro aqui em Maringá agora. Eu namoro com os meus pais. Moro sozinha. E é isso. Talvez eu poste conteúdos falando sobre isso também. É... Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 O que é isso?